O SEMI-EDU, um dos eventos mais importantes de educação da região centro-oeste, chega à sua 26ª edição. Realizado na UFMT, o tema principal do evento é diálogos entre políticas públicas, formação de professores e educação básica. O professor José González Monteagudo, da Universidade de Sevilha, na Espanha, foi um dos participantes de uma mesa redonda que ocorreu no auditório do Instituto de Educação. Temos feito a abertura com uma apresentação sobre os desafios da educação intercultural para os professores do ensino básico, no contexto europeu, com uma forte pressão migratória que chega muitos alunos às escolas. Os professores não têm sido formados para este contexto de diversidade cultural e intercultural, então temos necessidade de ferramentas, de redes, de mais comunicação entre as comunidades imigrantes, o território e as escolas. Um modo de gerar, de management das instituições mais dinâmico para a integração, para uma verdadeira educação cosmopolita, tolerante, aberta aos outros. O CEMEDU começou no dia 4, no domingo, e vai até a quarta-feira, dia 7. Dentre as atividades que estão previstas na programação do evento, estão mesas como essa que acontecem ao fundo sobre a reflexão da formação de professores. Vai ser anunciado também um convênio estabelecido com a Universidade de Antioquia, em Medellín, na Colômbia, para a formação de professores. Hace pouco, nós conseguimos firmar um convênio entre a UFMT e a Universidade de Antioquia, que está em Medellín, em Antioquia, na Colômbia. E é muito importante, porque este convênio nos vai permitir o intercâmbio entre professores, investigadores e estudiantes, sobretudo de pós-grado, para que podamos começar a fazer distintas atividades juntos, tanto de formação como de investigação. A coordenadora do CEMEDU, em 2018, professora Filomena Arruda Bonteiro, comenta sobre a importância do evento e do convênio firmado com a Universidade colombiana. Essa mesa, hoje, que discute docência no ensino superior, ela é resultado de um convênio que o meu grupo de pesquisa fez, e já está assinado o convênio, com a Colômbia, com a Universidade de Antioquia, e com a Argentina, na cidade do Cuiu. Então, nós estamos nos reunindo nessa mesa, para começar a trazer as primeiras reflexões desse convênio, que foi firmado há pouco. A coordenadora fala ainda da importância da vinda dos palestrantes de outros países, para participar do CEMEDU. É muito interessante tê-los aqui, cada um discutindo pesquisas do seu contexto, e empenhados também em dialogar conosco, para entender as nossas situações educacionais, nossas dificuldades, nossos desafios também no Brasil. Então, são pessoas, assim, que vêm com o intuito de muita parceria, são parceiros, não vêm impondo modelos, nada disso, eles vêm no sentido de estabelecer conosco um diálogo e uma parceria. Obrigado.